Olá, muito boa noite a todos. Primeiro, eu quero desculpar-me, não falo espanhol, eu vou falar em português devagar. Eu queria agradecer a vossa presença, mas, sobretudo, queria agradecer a Vai e Vem por ter escolhido Corpo a Corpo e dar a oportunidade ao FEM de passar no Museu Malba, que é uma grande honra poder mostrar, estrear, porque ela vai estrear publicamente no Museu em Buenos Aires. Corpo a Corpo é o retrato da culturista mais antiga de Portugal. Ela tem 54 anos agora e é uma mulher que teve uma história forte e o filme eu escolhi apresentar a personagem da Ana em três partes, portanto, como vocês irão ver, na primeira parte nós descobrimos a história, a história familiar dela. depois nós vamos para a sua integração no desporto e todo o seu trabalho sobre o corpo e, por fim, nós entramos na sua esfera mais íntima e com o seu marido e a sua própria procura de uma feminidade perdida. Como se sabe, o trabalho do bodybuilder deve-se muito não só ao trabalho corporal, mas também à incorporação de substâncias que vão ajudar a esculpir o corpo. No fundo, a Ana esculpiu, construiu o seu corpo para ter força, para sobreviver à sua história. E nós descobrimos uma mulher simples, muito acessível, muito sensível, o que, quando nós a vemos pela primeira vez, não corresponde na imagem que nós nos fazemos dela. O que eu quis mostrar era que a feminilidade é, sobretudo, algo que é interior, que não é somente exterior, mas é algo que se sente, que se vive. E a Ana sempre se sentiu mulher. E essa aparência, que ela própria cria, uma aparência mais dura, mais masculina, ela vive esse conflito, que é, ela precisa de ter este corpo, mas, ao mesmo tempo, ela sabe que perde a forma feminina da sua imagem. Houve uma questão muito delicada, ligada à ética da representação do corpo, que foi um grande desafio, porque não é fácil mostrar um corpo fora da norma, sem fazer dele um espetáculo. E, para mim, foi uma preocupação constante tentar não fazer do corpo da Ana um espetáculo. Obviamente, a Ana gosta de mostrar o corpo dela, portanto, também não podia deixar, não podia esconder o corpo dela, porque é o que ela quer mostrar de si também, mas não fazer disso algo extremo, algo que não se encaixasse na ética da representação, que é algo que me preocupa muito. e, com corpo a corpo, a pergunta, a principal pergunta que eu faço sobre a Ana é como é que a Ana habita o seu corpo? Como é que ela o vive? Como é que ela vive a presença, o excesso de presença do seu corpo no dia a dia? Mais uma vez, muito obrigada por estarem presentes e eu espero que gostem e desejo-lhes um bom filme. Obrigada.